Salve galera, salve cidadãos, moradores da minha cidade, sejam bem-vindos a mais um episódio de Farthest Frontier galera. Iniciando aqui o quinto episódio, o quinto ano, cada episódio é um ano na vida dessa cidade tá. Então estamos aqui finalizando o inverno, iniciando a primavera, momento bom aí da vida galera. A nossa fazenda aqui que vai rolar na primavera, pelo que eu tô percebendo, vai rolar aí galera, plantação de feijão tá. Temos três trabalhadores só trabalhando, é meio pouco tá, mas a gente tá com pouca mão de obra, então vou deixar só três. Estamos terminando de construir aqui galera, uma carroça da loja, que é uma casa onde sai uma carroça que vai coletar produtos que a gente produz, principalmente mais distante aí da cidade. E a gente vai precisar disso pra construir uma outra coisa que eu quero botar na nossa cidade, tá. Temos aqui casas, a nossa população tá de 38 habitantes, cabem 44. Vou mandar pegar em pedra galera, eu já vi que as pedras acabaram. Então, vamos voltar a pegar pedra. Madeira, a gente tá sempre pegando. Os impostos foram coletados, a gente tá com 134 de ouro, barras de ouro. A nossa fabricante de arco e flecha aqui galera, vamos ver se ela já tá produzindo. Já tá. Tá produzindo já, já começou a produção. E isso é bom porque os nossos caçadores precisam disso, senão eles ficam sem flecha e não conseguem caçar. O caçador galera, ele tá, deixa eu ver o nosso caçador aqui ó, tá abastecendo o abrigo, então ele tá trazendo coisas que estavam faltando aqui na cabana de caça. Vamos ver se ele abastece e vai caçar. Tá aí, foi abater carne, beleza. Cadê o nosso outro caçador? A gente tem dois caçadores. Tá aí. Esse aqui galera, ele tá abatendo carne, então ele já tá trabalhando também. Nós temos também duas coletoras galera, as coletoras a gente tem que ficar de olho aí, não pode dar mole. Ó, incapaz de trabalhar, não. Aqui mesmo tem coisa pra você pegar, então eu vou botar lá aqui mesmo. Pronto. E a outra coletora galera, também tá incapaz de trabalhar. Então a gente move ela pra uma área que ela seja capaz de trabalhar e aqui ela é. Pronto. Tá resolvido. Aí o coletor já colhendo, erva, tudo mais. Os fazendeirinhos aqui trabalhando. Nasceu mais dois aldeões, olha aí. Nossa população não para de crescer, tem muita criança aí surgindo. Ó, aqui tá faltando pedra, faltando tora e faltando tábua, faltando muita coisa ali. É a obra que tá, ó, agora acabou. Só falta pedra e tábua. Pedra a gente já tem. Eu já tinha mandado alguém coletar pedra, hein. Vamos ver como é que tá a nossa situação de trabalhadores galera. Tem quatro trabalhadores disponíveis, é muito pouco. Não, a gente tem sete. Sete, até que sete não é ruim não. Sete tá bacaninha. Tá aí, trouxe o que? Tá trazendo tábua. Precisamos de pedra. Ó, mandei, opa, olha os raios caindo ali galera. Ih, tá tendo tempestade de raios, hein. Mais pessoas querem se juntar na sua colônia, excelente. Não, mas aí, construa uma nova escola para diferenciar essa cidade de outras pequenas vilas. Uma escola ajudará a treinar trabalhadores mais eficientes e atrair colonos mais instruídos. Tá galera, mas agora não vai dar pra construir essa escola. Vamos lá, precisamos de pedra. Galera aqui trabalhando na fazenda. Ó, as tábuas já estão dando conta aqui, só vai faltar pedra. Colher recursos. Colher recursos, pronto. Pra não pararem de cortar árvore. E é isso, não tem muito o que fazer, galera. Aqui, por exemplo, já tá barraca do colhedor. Deixa eu ver se ele continua trabalhando. Estocando verdura. Beleza. Ih, Aldeão pegou verme, galera. Uma infecção por vermes parasitas pode levar a vários sintomas, incluindo dor de estômago, vômito, febre, erupções cutâneas, etc. Os vermes são transmitidos por contato próximo ou por pés descalços, galera. Então, a gente tem que dar um jeito de botar sapato pra galera, hein. Tô vendo que a nossa população já está ficando sem sapato. Problema, hein. A gente podia produzir nossos próprios sapatos, mas primeiro tem que terminar essa obra aqui, não adianta. Enquanto eu não terminar essa obra, não adianta mandar construir outras coisas. E a pessoa que tá com verme tá aqui, ó. É essa criança, um ano de idade. Tomara que ela não morra, galera. Isso é muito triste. Morrer com um ano de idade. Morreram duas pessoas na nossa cidade até agora. Uma atacada por lobo. E a outra de difiteria. Se curou. Beleza. A criancinha sobreviveu. Não vai morrer. Isso é ótimo. Vamos lá, galera. Colher recursos. Quero que peguem pedra. Está sem pedra. Tem tronco estocado, tem lenha estocada, mas não tem pedra. Vamos acompanhar aí o trabalho da galera. Faltam nove tábuas e uma pedra. Uma. A mulher deve estar trazendo tábua. Agora faltam sete. Cada vez que ela vai, são duas, galera. Vai levar um tempinho isso aqui, hein. Vamos ver como é que tá essa plantação aqui. Rendimento estimado. Bem baixo. Quase metade. A colheita anterior foi de ervilha. A fertilidade foi de 63. Plantamos 588 e colhemos 417. Tem perda, tá vendo? A atual, galera, é feijão. Fertilidade tá igual. Plantamos 882 e até agora não fizemos a colheita. Então não dá pra saber. Deixa eu ver se já estão colhendo. Talvez. Talvez já estejam colhendo, hein. Ó, já estão colhendo. Iniciou a colheita. Beleza. Vai chegar feijão aí pra galera. Beleza. O pessoal pegando pedra, ó. Então teremos pedra aqui. Construção pegando fogo. Nossa, galera. Tem que só aqui aguardar. Galera mesmo apaga. Eu não tenho que fazer nada. E tem poço de água aqui, ó. Então, rapidinho, ó. Eles mesmos vêm cuidar disso. Tá aí, apagaram. Já estão fazendo os reparos aí na casa, ó. Pode ter sido um raio, tá? Caiu. Tava chovendo. Tava tendo uma tempestade. Olha aqui. Beleza. A pedra já veio. Só falta tábua. Falta uma tábua. Uma tábua. Vamos lá. Uma. Por favor. Precisamos já aumentar também, galera. Construir mais casa. Precisamos de mais casa. A gente nunca pode estar no limite. Eu estou quase no limite. Então, a gente tem que estar sempre acima do limite para atrair mais gente, tá? Temos um mercado aqui. Vou botar a casa do lado de cá. Porque aí elas são beneficiadas pelo mercado, ó. Então, tem uma casa bacana que vai morar de frente para o mercado. Temos um mercado. Vamos lá. Falta uma. Uma tábua, por favor. Tem gente cortando aqui. Tem tábua, tá? Galera, derrubando a árvore. Tá todo mundo trabalhando. Aqui no cortiço, ó. Galera, produzindo aí casaco. Inverno. Casaco de couro. Vamos ver as nossas colhedoras aí, galera. Estocando bagas. Ok. E aqui? Colhendo ervas. Tá trabalhando também. O local que ela tá trabalhando ainda tem muita coisa, mas dá para melhorar um pouquinho mais. Vou botar mais aqui. Essa daqui, galera. Tá trabalhando aonde? Ah, aqui não tem mais nada, hein. Vou botar ela para trabalhar aqui, ó. Pronto. Tá aí, galera. Colheu já todo o feijão. Vamos ver como é que ficou. Olha aí. O feijão plantamos 882. Colhemos 500 e pouco. E agora, galera. Eles vão só trabalhar no solo. Não vão... Não vão plantar nada. Vai dar uma descansada aí no solo. Para ele ficar mais fértil. Tranquilo. Ficou pronta, galera. A barraca do carroceiro tá aqui, ó. Já tem uma mulher aqui trabalhando como carroceira, só que ela não tem o que fazer. A gente não tem nada que precise disso. Mas é... Eu construí isso porque... Para construir o que eu quero, tem que ter isso. É obrigado. Então... É... Cadê a... Deixa eu ver. Recursos. Tem recursos mesmo? Lógica de sabão. Forno. Acampamento de trabalho. É isso aqui, galera. Vamos pegar um lugar que tenha pedra e tenha madeira. E vamos botar isso. É aqui, ó. Tá aí. Construção já. Vamos fazer uma estradinha também para facilitar chegar lá. Pronto. Tá aí. Nossa cidadezinha aí se formando, galera. Fazendinha aqui. Ó, tem feijão aqui porque ninguém vem pegar, hein. Deixa eu ver como é que tá o nosso composteiro, ó. 12%. Ainda não dá para adubar a terra. Logo, logo, galera, a gente vai ter que fazer defesa contra assaltos, né. Por enquanto, vamos acompanhando essa obra aqui. Estão abrindo primeiro a estrada. Cortando a árvore aí para abrir a estrada. Olha aí. Já estão construindo a coisa aqui. Já vai ficar pronto, hein. Vai ser rápido. Então, duas pessoas vão ficar trabalhando agora aqui. Frequentemente. Essas duas pessoas vão trabalhar nessa área. Vão ficar pegando madeira, vão ficar pegando pedra constantemente. E aí, a carroça daqui vai sair para pegar a pedra lá e levar para onde tem que ser levado. Excelente. A casa que eu mandei construir já ficou pronta. E já tem... Já está lotada. E vamos construir mais uma casa. Bem do lado. Aqui o terreno é ruim. Mas aqui é bom. Estão duas casas vizinhas aí. No bairro residencial. Vamos ver como é que está a minha mão de obra livre, galera. Estou com seis só, tá. Não, estou com cinco. E eu tinha que estar com sete. Está abaixo do que... Do que deveria. Deixa eu dar uma salvada. Então, está aí. O celeiro, galera, nunca foi usado, pelo que eu estou vendo. Mas acho que o próximo ano, a gente vai ter, ó. Plantação de trigo. Aí vai usar. Vai estocar lá dentro. As estradas sendo construídas. Pegando fogo. Aonde, cara? Eita, o defumador, mano. E aí? Vamos lá, gente. Não tem o que fazer, galera. É só aguardar. A galera está vindo. Pegando fogo aqui, meu Deus. Está aí, apagaram. Ficou meio que destruída. Tá, está bom. Vamos ver como é que está o nosso lugar aqui, ó. Já estão produzindo. Já estão armazenando. Daqui a pouco a carroça daqui vem buscar. Itens produzidos, não. Não tem nada ainda. Não armazenaram pulhufos. Também tem pouca gente trabalhando aqui. Eu preciso de mais mão de obra. Essas crianças que estão nascendo. Eu preciso que elas cresçam. Que elas atinjam aí pelo menos 12, 13 anos. Eu não sei qual é a idade que começa a trabalhar. Essa aqui tem dois anos de idade. Essa está com dois anos de idade. Essas aqui vão demorar pra caramba. Essa aqui, ó. Um ano de idade. Sete anos de idade. Criança é brabo, galera. Demora. Essa está com um, ó. Uma com três e outra com três também. Ó, mais uma com um ano de idade. E a outra com um ano de idade. Uma com três e a outra com três. Um. Um. Eu não estou vendo nenhuma ser com dez, sabe? Todas vão demorar. Ó, esse molequinho aqui está com três. Dois. O que é isso aqui? Essa casa só mora criança. Não tem adulto. Não tem adulto tomando conta deles. O que houve aqui? Esse aqui é o mais velho. Seis anos de idade. Você está louco? A casa do Peter Pan. Ó, defumador não está podendo trabalhar. Não sei porquê. Bem, galera. Acho que já dá para mandar construir alguma coisa. Esses aqui estão aqui trabalhando. Já tem coisa estocada aqui, ó. Daqui a pouco já pode a carroça vir buscar. E vamos ver, galera. O que tem que eu já posso construir e que é muito importante. Vamos dar uma pausa aqui. Carroça da loja. O celeiro. O cofre. Não. Comodidades e serviços. Isso costuma ser importante. Casa do curandeiro, galera. Mas tem que ter alguém formado para ser curandeiro. Não adianta. Posto comercial. Isso é importante demais. Eu vou botar aqui o posto comercial. Mas ele precisa de muita tábua, muita pedra, muita mão de obra, tora. Vamos embora. Só com o tempo que a gente vai conseguir. Se a gente não iniciar, não vai nunca, né? E vamos dar play. Está aqui a barraca do colhedor, galera. Está colhendo aí na verdura. Beleza. Em momento algum veio mensagem que a minha população está passando fome. A gente mandou bem desde o início em tudo. Olha aí, tendo que tirar pedra aqui do caminho. Olha aí, chegou um aldeão novo. Excelente. E nasceram mais dois. E é esse cara aqui, ó. Que já deve cair na obra aí. Já deve ir para a obra, galera. É o Raiden. Seja muito, muito bem-vindo, Raiden. E o Raiden foi cortar a árvore. Lá vai o Raiden. Trabalhar aqui na obra que a gente acabou de iniciar, ó. Já chegou trabalhando. Muito bem, Raiden. Está tendo prejuízo aqui, galera, ó. Alimento perdido por deterioração. Perdemos 33 bagas e 9 ervas. Não foram consumidas a tempo e estragaram. Só vira e está com poucos trabalhadores. Adicione um. Não tem muito o que fazer, galera. Só se eu tirar aqui da... Do curtume, galera. Eu vou tirar um do curtume. Pronto. Deixei um desempregado e vai ser obrigado a virar trabalhador. Conseguimos mais um trabalhador, então. Isso aqui é o quê? É o depósito. Terminaram de limpar aqui. Aqui, galera, está limpando o terreno. Isso aqui é uma construção importantíssima. Só que eu não tenho nenhuma produção, assim, grande. Então, no início, eu não vou conseguir vender muita coisa ali. A gente vai ter que construir, galera. Ó. A gente tem uma mina de ferro. Minério de ferro bem aqui, ó, galera. A gente tem que construir uma mina de ferro bem aqui. Recursos. Mina de ferro. Tá aqui. Eu vou construir. Tá aí. Construímos uma mina de ferro, mas a gente vai ter menos trabalhador ainda. E eu... Preciso de mais casa. Então, vamos lá. Vamos fazer uma estradinha aqui, ó. Perfeito. Olha a estradinha que a gente fez. E é aqui que eu vou construir a casa. Que não deu, mas aqui dá. Tá aí. Mais uma casa aqui. Olha aí como é que está bonitinha a nossa cidade, hein. Bem orgânica, galera. Bem orgânica, galera. Eu não gosto de cidade muito projetada. Com aquelas ruas todas certinhas, quadradinhas, com não sei o que. Isso aí não faz jus ao que era antigamente. Era mais orgânico. As coisas iam crescendo mais desorganizadamente. Tomando os formatos assim meio esquisitos. Assim fica mais real. Cidade muito projetadinha não existia nessa época, né. Mais um aldeão pegou verme. Precisa de sapato, galera. Vamos ver essa parada aí que faz sapato. Casa do curandeiro, templo. Não, não é isso. Moradia, produção de alimento, recursos. Depósito de armas, loja de velas. Casa do tecelão. Produz roupa. Esse aqui produz cerâmica. Esse aqui mel. Arquiflecha. Tá aqui sapato, galera. Loja do sapateiro. Essa a gente já tinha que ter construído. E quem pegou verme e se curou. Verme normalmente é mais tranquilo de lidar, galera. Mandei construir então um lugar aí pra sapateiro. Estamos numa situação aqui meio pericritante, hein. Com uma quantidade pequena aí de trabalhadores disponíveis, galera. Nossa, só três. Você tá louco, cara. Ferrou. A gente precisa urgentemente aí de novos imigrantes. Próxima obra que a gente tem que fazer é a escola. Próxima obra que a gente tem que fazer é a escola. Próxima obra. U Ting. O Próxima obra que faz el coração. E aí Um... E aí E aí E aí Dois aldeões nasceram, não para de nascer galera, o problema é que essas crianças elas não trabalham né, demora pra caramba pra elas crescerem Mas é o futuro né, o futuro está garantido ali, o que é isso aqui já, quem é, está doente de que cara, cólera, cólera é uma infecção que se espalha por água contaminada Vamos ver se os lixos estão sendo removidos das casas galera, acho que estão né, cadê, tem lixo, ih galera, está cheio de lixo nas casas Pô, cadê esse cara que não está trabalhando aqui não mano, cadê, composteira Será que eu preciso de uma nova composteira? Incapaz de trabalhar, por quê? Qual será o alcance disso? Vou ter que botar uma segunda composteira galera Não sei Deixa eu ver se dá pra botar uma segunda pessoa É complicado hein Por que não está trabalhando? Isso é por causa do inverno galera Acho que está frio demais Não tem ninguém trabalhando, está todo mundo dentro das casas Ficou frio demais Mas eu tenho medo de ter epidemia de cólera hein Epidemia de cólera pode ferrar comigo Um caso de cólera por enquanto Esse inverno aí veio pesado hein O trabalhador está doente O que que ele tem É ele que está com cólera, é o caçador galera Enfim Aqui está faltando madeira e um monte de coisa Buscando abrigo Falta do frio Mandar colher recursos aqui Precisamos de mais madeira Não pode parar nunca Vamos olhar daqui, como é que está? Coletando lixo Vamos com ela galera Estou curioso, vamos saber se ela está trabalhando direito Está rodando aí a cidade toda hein Está trazendo lixo já Ih, morreu Morreu de cólera Ih, caramba Perdemos o nosso caçador Morreu de cólera Então, está aí galera Infelizmente o terceiro Terceiro aldeão Morto Morreu de cólera O arco e a flecha Ficaram aqui no chão Teremos um terceiro túmulo Aqui no cemitério Vai se juntar uma senhora Que morreu de É Ah, caramba Desinteria E outra atacada por lobo Pedra Pedra Então temos essas obras em andamento Galera O posto comercial E acaba de terminar o ano Estamos entrando no sexto ano Mas é aqui Que o vídeo acaba É um ano por vídeo Esse foi o nosso quinto ano hein Começando a ter desafios mais sinistros Iniciando aqui uma epidemia de cólera A galera também está descalça Está pegando verme Estamos com pouca mão de obra livre Para fazer essas atividades De cortar árvore Pegar pedra As obras estão demorando mais Para ficarem prontas São desafios galera Da cidade que está crescendo Mas ela não para de ficar bonita Olha que coisa linda Muito obrigado aí Por terem assistido Um grande abraço Não se esqueçam do like E até a próxima aí Valeu Tchau